Desde ontem está em funcionamento o cadastro do empregado doméstico, o E-Social Uma ferramenta na internet que permite recolher em uma só guia os impostos para os funcionários Até as duas da tarde de hoje, quase 45 mil empregadores já tinham se cadastrado no novo sistema A previsão da Receita Federal é que um milhão e meio de empregadores e empregados entrem no E-Social ainda no mês de outubro e se beneficiem com a ferramenta Para o empregador ele tem uma tranquilidade de saber que todas as obrigações previdenciárias, trabalhistas e tributárias ele vai cumprir num único portal Para o empregado ele tem a segurança de que daqui 30 anos, 35 anos, quando ele for buscar um benefício previdenciário junto a uma agência da Previdência Social, ele vai ter a segurança de que aquele registro trabalhista dele aquele vínculo empregatício dele está registrado O sistema é uma forma de fazer valer o simples doméstico, uma lei criada pelo governo federal para facilitar o pagamento de tributos Por meio do E-Social é gerado um único boleto, que reúne todas as taxas obrigatórias Todos os tributos são calculados com base no valor recebido pelo trabalhador Do empregado é descontada uma única taxa, que varia de 8% a 11% relativa à contribuição previdenciária No caso do patrão, ele deverá pagar 8% para o NSS, 8% para o FGTS, 0,8% de seguro contra acidentes de trabalho 3,2% de indenização por perda do emprego e imposto de renda quando existir Suzana emprega a Maria e já está obedecendo a lei dos empregados domésticos É uma segurança para os dois lados Primeiro porque o empregado doméstico, em caso de doença, precisar se afastar do trabalho por algum motivo Ele está segurado pelo INSS E para o empregador também é muito importante, porque caso esse contrato de trabalho se desfaça Ele também está garantido por lei de tudo que ele pagou para o funcionário A aposentadoria, ter um amparo quando chegar na idade certa Não ficar velhinha, mais velhinha, bem velhinha mesmo, sem ter uma aposentadoria E só lembrando que o endereço na internet para acessar o cadastro do empregado doméstico É o www.essocial.gov.br E aí E aí E aí Obrigado.